Ô, como é que estuda com esse negócio apitando toda hora? Oxe, tocou os três e não tocou o meu. Caraca, que comédia! Olha o sombrio! É o quê? Quem? Que dancinha é essa, pô? Mostra aí! É o quê, mô? Cadê? 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 Que comédia! Parece uma minhoca com cãibro, mô! Que bicho onda! Ei, qual é? Mandou pra mim esse link aí, pô? Só eu que não recebi? É, eu mando! Mando, mando! Mano, às vezes você tá com o telefone bugado, por isso você não recebeu. Ou ele não mandou pra todo mundo, pode ser também. Pode ser, né? Aê, vocês viram? Vocês viram a sombadinha dele aqui, tipo, o bagulho... Ele mandou até pra Veloso, pô! Ô, Five! Quando tiver um tempinho, manda aí um áudio pra mim aí, irmão, pra gente resolver uma treta aqui. Pô, tô mais por fora do que Seriguela em pé de Cajarana. Não corre! Cabe aí! Sabe na nave, meu semblante! Então, eu vim aqui na escola da minha penteada que eu vou participar de uma reunião de pais e mestres. Mano, se liga no esquema. Depois eu ainda troco essa ideia com você. Oi. Oi, tudo bem? Oi. Suave? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa o atraso. Muita reunião hoje. Tudo bem? Eu sou a Marie, a pedagoga infantil. Jacques Soufábio, motoboy adulto. Muito bem. O senhor é pai de quem? Pai da Lady Laura. Lady Laura? Mas a gente não tem essa aluna aqui. Não, Lady Laura é minha moto. Tá, bora aí. Eu tô confusa. O senhor veio por parte de qual aluno, aluna, alune? Eu preciso puxar ficha. Vai puxar ficha? O que é isso, mano? Deu até um preso na Bahia que é tipo delega. Eu vim só representando a Didi. É só isso. Ah, Didi. Por que você não falou logo? A Didiana. Exatamente. Didiana. A Diana é a mina cantoficante, pá. E ela é filha de Ana. Por isso que ela falou Didiana. Porque ela é filha de Ana. Aí falou Didiana. E a Didi é filha de Diana. Então ela é Didi. Você entendeu? Como é que nós não chamamos dessa família? Entendi. E o senhor é o que dela mesmo? Ela é minha penteada. Eu não sei o reverso, mas... Mano, ela é uma anja. Só vim aqui falar que não dá nenhum trabalho. Quando tá acordada aparece e tá dormindo. Na verdade, a sua enteada quase foi suspensa por mau comportamento. O quê? Meu Deus. Mal... Ah, não é possível. Olha, não se pode mais pôr a mão no fogo por ninguém, viu? Pois é. Francamente. Só um minutinho aqui que eu preciso resolver. Só receber uma mensagem. Calma. Não, não, não. Senhor Jackson. Por favor. Pra gente evoluir essa conversa, eu necessito do seu ó. Foco. Tá. Passe no niquitório, então. O senhor quer mesmo ir ao banheiro? Ou só tá inventando uma desculpinha pra poder olhar o celular? Mano, você, teacher, quer isso? Que poder é esse? Entrou na mente jacksoniana. Se desvendou mesmo. Ah! Vamos sentar. Tem alguma coisa errada aqui, pô. Que moleque terrestre, ó. Tem saldo, tem sinal. Atualizei o aplicativo e tudo, pô. Capinha novinha, ó. Um cheirinho de chicleta. Ó, a vitrola tá arriscada já, mano. Esquece essa fita aí, filho. E outro, é só um videozinho só. Mas é muito bom quando ele começa a zumbar, né? Deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo. Aqui, ó. É bom demais, pô. Oxente, por que eu não tô nesse grupo aqui, hein? Vou fazer uma entrega. Só os belos? E ainda com minha foto? Isso é coisa tua, né, Lorona? Ô, Lorona, fala a verdade logo pra ele. Ele não é mais criança, não. Ele aguenta, ele aguenta. Pode falar. Falar o que, meu? Não tem nada pra falar. Que verdade é essa, Lorona? Eu criei um grupo sem você, Galante. Pronto, fala aí. Traíra. E olha que eu criei um monte de figurinha carinhosa pra você, Lorona. Mas esse que é o problema, Galante. É esse que é o problema, cara. Você criou um monte, você criou trocentas, entendeu? É gifzinho, é foto do look do seu dia. Quem que quer saber isso, mano? Você manda aqueles videozinhos daqueles cachorro pug com a cara amassada espirrando? Dá mó tristeza isso, dá uma angústia. Aqueles cachorros não tem nem nariz, Galante. Fora os áudios que você manda, você manda uns áudios de horas. Ainda não inventaram lá a Velocidade 6 pra ouvir os podcasts que você manda. Você já ouviu seus áudios? Eu ouvi neste tanto. Ô. Você pode só estar devolvendo o meu celular, por favor? Toma. Traíra 2. Ó, Galante, assim, foi mal mesmo, tá? Foi mal, mano. Mas não é pessoal, entendeu? Só porque é isso, assim. Não quero olhar pra sua cara, não quero ouvir sua voz, não quero saber da sua vida, assim. Caralho. É só isso. Pisa. Pisa, humilha. Mas, ó. pode saber, ó. Tá vendo? Mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.